Ô Ducu, ô da raba, ô Ducu, ô da raba Tá gravando TZ? Ô Ducu, tá aí TZ Ô Ducu, ô da raba, ô Dadinho, Dadinho vai crescer Dadinho agora não é mais Dadinho não, Dadinho agora já é pequeno Dadinho agora vai crescer, vai virar já é pequeno Ô Ducu, ô da raba, ô Ducu, ô da raba Hoje o DJ Douglinhas vai soltar o batidão Hoje o DJ Douglinhas vai soltar o pancadão Novinha do inferninho, desce com o rabão Desce, 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 desce com o rabão Desce, 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 desce com o rabão Mas Dadinho, Dadinho vai crescer, Dadinho agora não é mais Dadinho não Dadinho agora já é pequeno Dadinho agora vai crescer, vai virar já é pequeno Desce, 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 desce com o rabão Desce, 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 desce com o rabão Ô Ducu, ô Zé pequeno crescendo Ô Ducu, ô Zé pequeno crescendo Ô Ducu, ô Zé pequeno crescendo Ô Ducu, ô Ducu, ô Ducu, ô Ducu Tomou uma bala, me chamou pra treta O baile dele patezim, come tua buceta Tomou uma bala, me chamou pra treta O baile dele patezim, come tua buceta Olha o Zé Pequeno crescendo Olha o Zé Pequeno crescendo Olha o Zé Pequeno crescendo Hoje o DJ Douglinhas vai soltar o batidão Hoje o DJ Douglinhas vai soltar o pancadão Novinha do inferninho Desce com o rabão Desce, 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 desce com o rabão Desce, 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 desce com o rabão Mas Dadi, Dadi vai crescer Dadi agora nem mais Dadi não, Dadi agora é Zé Pequeno Dadi agora vai crescer, vai virar Zé Pequeno Desce, 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 desce com o rabão Desce, 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 desce com o rabão Hoje é Pequeno crescendo Hoje é Pequeno crescendo Tomou uma bala, me chamou pra treta O baile dele pra ter se come tua buceta Tomou uma bala, me chamou pra treta O baile dele pra ter se come tua buceta